Música Plano de saúde é condenado a pagar 10 mil reais de dano moral a paciente que não foi avisado do descredenciamento do hospital onde fazia tratamento. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que um paciente com doença renal crônica tem direito a indenização por danos morais porque o hospital em que fazia tratamento foi descredenciado pelo plano de saúde. Ele tinha que passar por hemodiálise três vezes por semana e se tratava no mesmo lugar desde 2010. O plano de saúde do paciente descadastrou o hospital depois de quase quatro anos de tratamento mas não cumpriu o que determina a lei. Todos os usuários devem ser comunicados com pelo menos um mês de antecedência. O plano de saúde também deve contratar um novo prestador de serviço equivalente ao que foi descredenciado e comunicar tudo à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS. O STJ normalmente entende que o descumprimento de contrato não é suficiente para indenização por danos morais mas a relatora, ministra Nancy Andrigui, entendeu que neste caso cabe sim isso porque o paciente já estava fragilizado devido à doença. A ministra também considerou que em tratamentos longos como este quem está doente constrói relações de afeto com a equipe médica e quem mais estiver trabalhando com ele. Por isso mesmo, para a relatora, a situação ultrapassou os limites do descumprimento de contrato. A situação abalou emocionalmente o paciente, o que comprometeu a sua recuperação. Agora, o plano de saúde vai ter que pagar 10 mil reais de indenização.